Última hora de volta aqui em São João de Meriti com o deputado estadual Luiz Cláudio do Republicano. Deputado, primeiramente, boa noite. Pré-candidato a prefeito de uma garativa, correto? Boa noite. Primeiramente, boa noite. Sempre uma honra falar com a última hora. É sim, hoje eu sou deputado estadual, sou pré-candidato a prefeito de uma garativa pelo Republicano. E hoje eu vim aqui para atingiar meu amigo de Assembleia, deputado Léo Vieira, que também hoje se filia aos republicanos. E não tenho dúvida, que os republicanos vão trilhar agora em 2024 muitas prefeituras do nosso estado. Se Deus quiser, será vitorioso aonde for disputar. E os cidadãos de Mangaratiba, qual é o povo dos seus projetos na LERD, direcionado ao município de Mangaratiba? Não só o município de Mangaratiba, mas todo o estado. Mas hoje, como pré-candidato de Mangaratiba, uma análise sobre os seus projetos? É muito importante dizer que Mangaratiba nunca teve deputado estadual. Hoje, graças a Deus, tem uma pessoa que mora na cidade, sou morador de Sacuruçá, e tem um representante para que a LERD tenha voz. A Mangaratiba tem a voz na LERD. Hoje, a gente vem construindo isso nos últimos meses de mandato. E não tenha dúvida, que hoje tem um representante que possa brigar pelos interesses do estado do Rio de Janeiro e o principal, de Mangaratiba. Eu sempre disse isso, que eu tinha esse sonho de poder representar a Mangaratiba na LERD. E hoje a gente está cumprindo o nosso sonho, podendo ter muitos pleitos na cidade, na área da segurança, na área de infraestrutura, fazendo muita coisa legal logo no início do mandato, que possa, de fato, que a população possa enxergar e possa sentir o real motivo da gente ter sido eleito. Para poder representar a população que nos deu esse voto de confiança. Muito obrigado, parabéns e boa sorte. Agradecer mais uma vez, na última hora, pelo todo carinho e todo respeito. E se Deus quiser, esse Projeto 24 finalizar com grande sucesso. Deus abençoe a vida de vocês e sigam aí a última hora, sempre pessoas muito competentes dentro do mercado de comunicação. Muito obrigado. Amém, obrigado. Última hora, jornalismo com responsabilidade.